A droga é transportada de diversas formas, dentro de malas, colocadas em ônibus, em caminhões baú, carros de passeio. Vários meios de transporte que utilizam, na maioria das vezes, as rodovias para levar maconha, cocaína e outras drogas de um ponto a outro do país e até fora dele. Na última semana, uma operação resultou na apreensão de 500 quilos de maconha, na BR-060, em Guapó. A droga, avaliada em 3 milhões de reais, estava dentro dessa caminhonete, que era acompanhada por um casal em outro carro, o chamado Batedouro. Três pessoas foram presas. Interessante lembrar que não só na BR-060, neste final de semana, com essa grande quantidade de maconha, como a de cocaína na BR-153, norte do estado. Ou seja, são pontos bem distantes, bem divergentes. Mas essa ação integrada, essa troca de informações com as forças de segurança, permitiu tirar de circulação quase uma tonelada de drogas neste final de semana. De janeiro a março deste ano, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de duas toneladas de maconha e cocaína nas rodovias aqui em Goiás. Os entorpecentes saíram da Bolívia, Peru, Colômbia e Argentina, entraram no Brasil e passaram obrigatoriamente pelo estado. É que Goiás funciona como um entreposto dessa logística criminosa. Pelo modal rodoviário que a gente tem, nós temos um estado de Goiás com essa posição central gigantesca, com rodovias estaduais e federais que permitem a circulação de mercadorias por todo o estado. Então isso facilita para quem faz esse trabalho criminoso. É importante ressaltar, por exemplo, que a maconha é produzida no Paraguai, no caso da Bolívia e da Colômbia, a cocaína. Mas de toda forma tem que passar aqui pelo estado por conta dessa situação geográfica que a gente tem. Por trás das ações policiais tem muita tecnologia e troca de informação. E foi com esse trabalho integrado que 400 quilos de cocaína foram apreendidos na BR-153 em Rialma, dentro de um caminhão baú. Foi a maior apreensão desse tipo de droga da região centro-oeste este ano. A carga estava em um fundo falso do veículo. O caminhoneiro foi preso. O entorpecente disse que pegou no estado de Tocantins e deixaria em Goiás, na cidade de Aparecida de Goiânia. Para essas questões aí, ele disse que falou que ia receber uma quantia de 10 mil reais para pegar a droga de um ponto e levar para o outro. Se ele faz parte, alguma coisa nesse sentido, ou se ele só estava transportando, vai caber a polícia judiciária lá, a polícia federal, dizer se ele faz parte da quadrilha ou se ele realmente estava transportando. De todo fato, ele vai responder por tráfico de drogas. Uma ocorrência que chamou a atenção no final de semana foi de um casal de bolivianos preso com 196 cápsulas de cocaína que seriam ingeridas para o tráfico internacional de drogas. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de ônibus interestadual no sudoeste goiano. A cidade não foi divulgada por questões estratégicas do Comando de Operações de Divisas, o COD. Nesse caso lá, o Comando de Operações de Divisas, juntamente com o Batalhão de Cães da Polícia Militar do Estado de Goiás, conseguiu identificar ali nas poltronas que havia bastante droga ali escondidas. Os cães ali, de uma maneira mais simplificada ali das abordagens, conseguiu identificar e os autores foram presos. O prejuízo para o tráfico com essa apreensão gira em torno de 196 milhões de reais. Mas o maior ganho, segundo o Major, é na diminuição de outros crimes relacionados com o tráfico de drogas. Se a gente combater o tráfico de drogas ali no nascedor, realmente a gente, indiretamente, vai conseguir reduzir principalmente os crimes de homicídios. Crimes de homicídios na relação de uso e traficante e também na guerra por domínios de territórios para traficar. Então, a gente, combatendo o tráfico ali no nascedor deles, realmente a gente terá uma boa redução em outros índices de criminalidade, tipo homicídio, roubo, furto. Porque, assim, se a gente pensar, né, o roubo e o furto também, o usuário vai usar ali para tentar comprar seu entorpecente, né. Então, a gente vai ter uma redução da criminalidade nesses outros tipos de crime também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho